Música Areias no tempo que cegam meu olhar Alguma madeira, uma voz a sussurrar Na medida, na maneira de falar E do tempo de infame meretriz Ninguém viu A voz que vem atormentar A voz da verdade A voz que o tempo despertou E ninguém vai saber Ninguém vai saber Ninguém vai saber O que falou a voz A voz que vem atormentar 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 A voz que vem atormentar